Lembra da sua primeira paixão? Palmas das mãos suadas e coração acelerado eram uma ocorrência regular, especialmente quando sentados um ao lado do outro. Hum, você gosta de mim? O Kevin tem uma queda por mim? Ai meu Deus, o Kevin é meu único e verdadeiro amor! Vou responder este bilhete agora mesmo, pra que ele saiba que eu o amo. Ih, mal posso esperar pra contar a mamãe! Por favor, diga sim! Por favor, diga sim! Ah, o amor infantil não é simplesmente fofo? Se conversar com sua paixão permanecesse despreocupado e fácil assim... Ah, foi demais, demais! Então, você chega ao ensino médio. Hum, pessoal? Será que conseguem respirar um pouquinho? Adolescentes e seus hormônios, não é mesmo? Todos os dias, sua mãe é doce o suficiente para preparar o seu lanche. E quando chega a hora, abrir sua lancheira é como degustar um pequeno pedaço de casa. O que será que minha mãe preparou hoje? Parece o meu favorito! Peito de peru e queijo! Espera aí, tem mais! Ehi, minha bebida de banana favorita! E uma laranja pra sobremesa? Minha mãe é a melhor! Bela, parece que nossas mães pensam da mesma forma, não é? Ah, olha só! A mamãe preparou meu lanche novamente! Que droga! Então, o que a Bela vai comer hoje na escola, você pergunta? Sim, a professora se virou! Finalmente posso comer minha barra de chocolate! Uau, isso foi meu estômago? Nossa, quem trouxe um leão pra aula? Eu acho que posso compartilhar meu lanche. Parece que a Bela tá precisando mais do que eu. Nossa, Bela, quanta educação! Já tá na hora de levantar? Caramba, já são seis e meia! Vamos, garota! Acorde! Acorde! Parece que o Kevin não é tão madrugador. Ah, Kev, se você não acordar agora, não terá tempo pra se preparar pra aula. Ufa, parece que ele tá finalmente se acordando. Ou talvez não. As garotas precisam acordar cedo, caso contrário, não terão tempo pra fazer uma maquiagem. Mas e os garotos se importam? Eles podem usar esse tempo extra pra dormir um pouco mais. Tudo bem, hora de escolher minha roupa pro dia. Não! Azul? Kevin, você ainda tá na cama? Ah, essa roupa faz meus ombros parecerem muito volumosos. O Kevin vai ter que sair da cama e ir pra aula de pijama. E já! Viu? É por isso que as garotas precisam de tanto tempo de manhã. Elas não conseguem decidir o que diabos vestir. Ah, finalmente! Pensando melhor... Odeio tudo que tenho. Preciso de um guarda-roupa completamente diferente. Não, não chore, Jen. Você é linda. Não importa a roupa. Quer saber? Acho que sei exatamente o que posso vestir hoje. Ok, Kevin. Se você não levantar agora, não precisa mais se preocupar. Uau! Finalmente! Ele tá vivo! Esse sou eu? Meu hálito tá bom, pelo menos? É, bom o suficiente. Uau! O Kevin com certeza se vestiu muito rápido. Por que as garotas demoram tanto? Porque elas prestam muito mais atenção aos detalhes. Ninguém vai ver essas coisas de qualquer maneira. Ok, agora estou pronta. Hoje vai ser demais. E acredite ou não, o Kevin acordou uma hora depois e se preparou em uma fração de segundo. Só um pouco de mágica masculina, eu acho. Parece que a Jennifer não está muito bem hoje. Será que tô com febre? Não vou deixar que a febre me derrube. Hoje eu tenho muito o que fazer pra ficar aqui deitada na cama. É melhor eu levantar, então. Nenhuma garota vai deixar uma doença boba atrapalhar seu ritmo. Garotos, por outro lado, definitivamente deixarão qualquer coisinha arruinar o dia. Bem, parece que eu não estou realmente com febre. Mas por que parece que eu tô morrendo? Enquanto isso, a Jennifer está trabalhando com febre e ainda tem tempo pra limpar a casa. E se divertir enquanto faz isso. Você vai se sentir doente de qualquer maneira. Então por que não fazer algumas tarefas domésticas enquanto seu corpo luta contra isso, não é? Ah! Ah! Tim! Que nojo! Pera aí! Pera aí, isso foi grande! Ainda bem que sempre tem um microscópio à mão. Tudo bem, pequena meleca. Vou descobrir exatamente o que tá acontecendo aqui. O quê? Esse pequeno germe desagradável tá se sentindo em casa. Cara, esse foi um catarro feio. Não posso nem olhar. Ei! A Jennifer parece estar se sentindo muito melhor. É bom que ela não tenha ficado em casa doente, porque não teria feito tanto. O Kevin tá estudando também. Seu material de leitura é um pouco diferente do da Jennifer. Tô oficialmente morrendo. Ah, caralho. Meus amigos vão ficar tão tristes quando ouvirem que é o meu fim. E ele até se lembrou de deixar um testamento. Que esperto. Vamos, Kevin. Acorde. Ainda precisamos de você aqui. Hã? Parece que você tava tendo um sonho estranho. Vamos ver. Uau, foi ótimo você ter ficado em casa, com certeza. Não importa se já é tarde. Sempre parece haver tempo suficiente para verificar seu Instagram antes de cair no sono. A mamãe está vindo? Rápido, esconda o telefone e finge estar dormindo. Ela vai surtar se vir que ainda estou acordada tão tarde numa noite de semana. Ah não, ela vem vindo. Lê, lê, ouvi alguma coisa por aqui? Como é que as mães sempre sabem quando você está mentindo? Será que acabei de ver um olho tremer? Nada pode enganar o olhar de uma mãe. Ah, que anjinho. Ela tá dormindo profundamente. Boa noite, querida. Vejo você pela manhã. Ela se foi? Eba, ela caiu nessa. Ah, é Instagram. Todo filho sabe que quando a mãe está dormindo, deve-se fazer o mínimo de barulho possível. Por favor, não apite. Por favor, não apite. Ufa, ela ainda tá dormindo. Como despejar cereais na tigela faz muito barulho, eu tô colocando um de cada vez. Ah não, ela tá quase acordando. Abrindo a torneira, agora você tá forçando a barra, Lily. Mas quando é o contrário, as mães fazem todo o barulho que querem. Não importa o quanto você precise do seu sono reparador. O que é isso? Será o apocalipse lá fora? São só as seis e meia da manhã? Ela tá louca? Mas enquanto houver trabalho ser feito, a mãe estará pronta pra tudo. Não mate sua mãe, não mate sua mãe. A prisão não vale a pena. Ha 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 ha, esse cara é hilário. Eu podia vê-lo cair daquela bicicleta o dia inteiro. Pobre Lily, não tem como ela voltar a dormir depois disso. Sério? O bicicleta o? Esse é o aparelho mais barulhento da casa. Ah, oi! Quase espinhei. Essa foi por pouco. Tô chegando. Ah, 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 achim! Melhor usar o capacete na próxima vez, hein? Achim! Você talvez queira repensar todas essas plantas dentro de casa, Emily. Parece que você está passando por uma crise alérgica. Hoje em dia, quando você se sente autoconfiante, fazer uma selfie é crucial. Mas e se você estiver em um lugar público? Sem que ninguém perceba, você consegue rapidamente tirar uma foto e continuar o seu dia. Mas uma sessão de selfie na privacidade da sua própria casa é outra história. Antes que você perceba, uma foto rapidinha se transforma em uma sessão de fotos. Nenhuma careta ou ângulo é proibido. Rápido, tira essa foto antes que aquele cara perceba. Nossa, como a luz desse banheiro é fantástica. Ah, olá lábios lindos. Tá, eu acho que não tem ninguém por perto. Discretíssima. Não importa o quão engraçado algo for, rir em público pode ser uma ciência delicada. Você não quer deixar uma gargalhada estranha assustar os outros. Mas quando se trata de rir sozinho, pode esquecer. Ah não, ela vai explodir! Ah, o que seja, ficar com café no nariz valeu a pena. Esse filme é engraçado demais. Quando você está em uma festa, dançar sozinho pode ser muito embaraçoso. Mas quando ninguém está vendo, a sua sala de estar se transforma em uma zona de dança exclusiva. Não é engraçado que dançar em uma sala cheia de pessoas não seja tão divertido quanto dançar sozinho? Bem, pelo menos não tem ninguém aqui pra ficar julgando seus movimentos inovadores. Felizmente você tem esse drink pra disfarçar. Seria mesmo o fim do mundo se você fizesse essa dança maluca em uma pista de dança? Ah, definitivamente não faça essa. Tudo bem, Olivia. Suas danças secretas estão a salvo com a gente. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho